Agora olha isso daqui, o governo revisou para cima o valor do salário mínimo que vai passar a valer no ano que vem. Projetado inicialmente em R$ 1.067, o novo valor previsto é de R$ 1.088. A mudança foi incluída na lei de diretrizes orçamentárias enviada ao Congresso Nacional. O valor foi revisado por causa do aumento da inflação nos últimos meses. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, serve de base para o cálculo do reajuste anual do salário mínimo, que hoje é de R$ 1.045. Se forem aprovados os R$ 1.088, o aumento será de R$ 43. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.